Tá batido? Escuta essa música, o nome dela é Após o Café. Um dia eu vou dizer porque o nome dela é Após o Café. Muitos não acreditavam que eu ia chegar. Muitos zombaram, brincaram, ficaram a sorrir. Mas quando se sonha e segue com convicção, Não deixa tristeza e incerteza tomar o coração. É certo, um dia que tudo vai acontecer e todos vão saber. Quem crê em Deus vai seguindo, a fé faz chegar. Sempre alguém fala algo pra desanimar, mas segue. Os dias não são todos dias iguais. Deixa o tempo chegar e a vida mudar. É certo que tudo um dia vai acontecer e todos vão saber. Com certeza um beijo pra vocês. César Peçanha.